Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glecia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a você que se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like para estar incentivando o meu trabalho, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. E no vídeo de hoje faremos uma análise da conjuração baiana. Então, roda a vinheta! A conjuração baiana foi um movimento pensado em Salvador em 1798. Mas para entendermos melhor essa articulação, é interessante levarmos em consideração o contexto histórico. Porque assim, a Capitania da Bahia, que vinha há muito tempo sendo um símbolo de prosperidade e também de muita riqueza, agora passou a enfrentar ao longo do século XVIII muitas crises. Tanto crise social, como também uma crise econômica, por conta da decadência da cana-de-açúcar. E com isso, a população vivia em uma grande desigualdade social, enfrentava a carestia de alimentos, ou seja, os alimentos estavam muito caros e estavam escassos. Para além dessa questão, houve a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E com isso, cada vez mais, Salvador foi jogada às traças e muitas pessoas continuavam a enfrentar grandes dificuldades. E apesar de toda essa crise econômica, a coroa de Portugal continuava exigindo os impostos da região, algo que causou muita insatisfação, já que por muitas vezes as pessoas malmente tinham que comer, mas tinham que pagar os impostos exigidos pela coroa. Agora, para termos uma análise mais abrangente desse período, vamos nos ater para o contexto externo, analisar o que estava acontecendo no mundo nesse período. Até porque durante metade do século XVIII, muitas mudanças ocorreram. Então, assim, teve a questão da Revolução Francesa, que foi em 1789, que teve como intuito acabar com o absolutismo e ascender a burguesia ao poder. Também teve a independência das 13 colônias em 1776, assim formando os Estados Unidos da América e mostrando como o novo contexto agora era propenso para o surgimento de um ideal de liberdade. E para além disso, também teve a independência de São Domingos, do Haiti, em 1791, que foi um movimento feito por pessoas negras libertas e escravizadas, assim mostrando como a articulação entre a população negra era uma realidade muito presente. Esses acontecimentos estavam muito atrelados aos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, como também das ideias iluministas. Então, foi diante desse contexto de grande insatisfação interna, por conta da questão da pobreza, da miséria, da fome, da caristia, e também pela repressão da coroa portuguesa, que junto com esses ideais que influenciaram nas revoluções e nas independências exteriores, que o movimento da Conjuração Baiana foi pensado em Salvador. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Búzios, já que era comum que alguns integrantes usassem búzios, seja no brinco ou seja na pulseira do relógio, para estar identificando que faziam parte da movimentação. Também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, pelo fato de alguns membros da movimentação serem alfaiates. Ficou também conhecida como a Revolta das Arbolinhas, já que alguns membros utilizavam argolas. E entre 1797 e 1798, vários acontecimentos ocorreram em Salvador. No início de 1798, teve até a queima da foca que ficava no Pelourinho, que era o símbolo de repressão, que era esse símbolo do poder colonial aqui em Salvador. Os integrantes da Conjuração Baiana começaram a se articular, os letrados fizeram a tradução de jornais, folhetos e livros franceses, para que esses ideais fossem propagados em Salvador. E com isso, teve a produção de muitos panfletos que foram distribuídos em locais estratégicos, onde a população pobre, preta e mertiça de Salvador circulavam. E outras informações também eram passadas de boca a boca, já que boa parte da população não era letrada. E no dia 12 de agosto, começou a ter a circulação desses panfletos, algo que foi visto como uma grande ousadia, levando em consideração um período de grande repressão colonial. E esses panfletos e as ideias que circulavam tinham um caráter de subversão, de estimular a participação popular. Tanto que em um dos panfletos, assim diz, Então assim, mostrando o interesse do movimento em acabar com as desigualdades sociais, de estar pensando nas classes mais marginalizadas e romper com essa realidade em que a população de Salvador estava imensa. A conjuração baiana, no primeiro momento, contou com a participação de vários integrantes da elite de Salvador pelo fato de estarem insatisfeitos com a condição em que viviam. Mas só que posteriormente, essa elite acabou abandonando o movimento por conta do teor mais radical que foi ganhando com a adesão das camadas mais populares. Os objetivos da conjuração eram inúmeros e que buscavam contemplar as diversas camadas sociais que participavam do movimento. Algo que fica explícito na obra Bahia 1798, de Luiz Henrique Tavares, que assim diz, Liberdade e igualdade perante a lei, sem discriminação de origem social ou cor de pele, formação de uma república democrática independente, comércio livre, através da abertura do porto de Salvador a navios de todos os países. Então, assim mostrando como as demandas, elas estavam desde o âmbito político, já que queria a proclamação de uma república democrática em Salvador, que seria a República Bahiense, como também no âmbito econômico, a abertura dos portos para a negociação de Salvador com outras nações, como por exemplo com a França, e também na questão social, rompendo com as questões das desigualdades, já que as pessoas pobres e as pessoas pretas eram as que se encontravam em maior condição de vulnerabilidade social. Então, por isso, era defendido o fim da desigualdade para que possibilitasse que essas pessoas tivessem uma ascensão econômica, tivessem uma valorização social. E tem outra questão que é muito pontuada em relação à conjuração baiana, que é a abolição da escravatura. Mas esse é um ponto ainda de muita discussão entre os historiadores, porque tem os historiadores que afirmam que apesar de uma pesquisa vasta nos documentos, nas fontes, não encontrou nada que falasse sobre a abolição da escravatura. Mas já tem outros historiadores que afirmam que apesar de não ter algo explícito nas fontes, há relatos de que existia, sim, esse interesse, algo que vocês podem até analisar na obra Brasil, uma biografia, que é de Lília Schwartz e de Eloísa Stalin, onde elas abordam essa questão. Pensando que também os escravizados participavam do movimento, acreditando que posteriormente poderiam ser libertos. Então, existem essas conotações em torno ainda da abolição da escravatura ser uma pauta da conjuração baiana. Mas, independente dessas dúvidas, vale ressaltar que o movimento foi de caráter popular, que tinha como intuito acabar com as desigualdades e romper com esse poder colonial, com esse pacto colonial, que limitava muitas das ações desenvolvidas em Salvador. Mas, apesar de toda a articulação, de toda a mobilização que teve início com a distribuição dos panfletos em 12 de agosto de 1798, o movimento não acabou tendo êxito na prática. Até porque, após o governador Dom Fernando José de Portugal ficar sabendo, acabou alertando as autoridades para que se desse início a toda a investigação, no caso, a devassa, em que buscasse prender as pessoas responsáveis, começasse a colher depoimentos, provas, para extinguir, por fim, a essa movimentação. E, durante a reunião dos participantes da conjuração, no campo do DIC e do Desterro, que tinha como intuito analisar a força do movimento para, assim, eclodir a conjuração, teve essa investida militar que acabou prendendo muitos integrantes e que, desses que foram presos, 31 foram condenados com penas que variavam desde exílio na África, onde tinham colônias portuguesas, como também chicoteadas num espaço público, assim, servindo como exemplo, e também a foca. Porém, dentre essas 31 pessoas, as 5 foram condenadas à pena de morte. E, por exemplo, as pessoas que tinham uma posição social mais notória tiveram punições mais brandas, como foi o caso do cirurgião e escritor Cipriano Barata, que também era conhecido como médico dos pobres, e fazia parte da loja maçônica Cavaleiros da Luz, que foi a primeira maçonaria em Salvador, assim mostrando como pessoas que tinham prestígio social já não eram tratadas como pessoas mais pobres, como foi o caso do soldado Lucas Dantas, do Amorim Torres, e Luiz Gonzaga das Virgens, e o mestre de alfaiate, João de Deus Nascimento, e o aprendiz de alfaiate, Manuel Faustino dos Santos Lira, e o outro condenado à pena per capita, que foi o Rives, Luiz Pires, que fugiu e nunca mais foi encontrado. Então, assim, com a exceção de Luiz Pires, que fugiu, a pena foi executada com esses 4 conjurados, que posteriormente tiveram a sua cabeça degolada. Henrique Tavares assim expõe essa barbaridade. A cabeça de Lucas Dantas foi espetada na esquina do desterro, a de Manuel Faustino no lago do cruzeiro de São Francisco, a de João de Deus na rua direita do palácio, a cabeça de Luiz Gonzaga, bem como as suas mãos, ficou pendurada na foca, e para além de toda essa crueldade, os corpos ficaram expostos durante 5 dias, e tiveram os seus nomes e memórias malditos até a terceira geração por conta desse crime de lesa majestade. Então, assim, mostrando como essa sentença que foi dada por Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, foi executada de maneira cruel para que servisse de exemplo para que outras pessoas não se voltassem contra a coroa de Portugal. atualmente, aqui em Salvador, na Praça da Piedade, que é o local onde a pena foi executada, tem os bustos desses quatro conjurados, justamente com o intuito de resgatar essas histórias, reconhecer a importância desses sujeitos, e mostrando que, mesmo que a conjuração baiana não tenha implodido militarmente, teve uma grande importância para a história tanto da população negra como da população pobre e marginalizada. E não é à toa que esse movimento é atendido como a primeira revolução social do Brasil. E é importante a gente se atender cada vez mais para a conjuração baiana com esse intuito de romper com esses silenciamentos que, por muitas vezes, marginalizaram esses sujeitos. E com muitas pesquisas, hoje também já é sabido que mulheres também participaram do movimento e eu vou trazer aqui o nome de algumas. Como, por exemplo, Luísa Francisca, Lucrécia Maria, Domingas Maria, Ana Romana e Vivência Maria. Infelizmente, as informações sobre essas mulheres ainda são poucas justamente por conta desse processo de silenciamento e de apagamento histórico sobre a população pobre, a população preta, essa população marginalizada. Mas vamos continuar estudando, pesquisando para que cada vez mais esses sujeitos tenham as suas histórias resgatadas. Então, assim, diante de tudo que analisamos, nós podemos perceber que a conjuração baiana foi esse movimento de caráter popular que tinha como intuito acabar com as desigualdades sociais, proclamar uma república em Salvador muito baseada nos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, nos ideais também iluministas e que o movimento foi fortemente reprimido pelas autoridades coloniais e que apesar do desfecho trágico, a conjuração baiana tem uma grande importância histórica. Por aqui, eu encerro esse vídeo, peço que vocês continuem acompanhando o conteúdo do canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo o que eu postar, deixe aquele like, se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!